Um café, aí meu pai irá até a escola, é na escola, vai às sete e meia, meio-dia, aí meio-dia eu venho andando pra cá, pra vila, almoçar. A mais, né, tá? Se Deus quiser sim. É difícil, nós tomamos um gol agora quase no finalzinho e precisamos empatar. Vamos ver se eu vou ter que sentir mais um pouquinho de gol. Vamos ver se eu vou ter que sentir mais um pouquinho de gol. De alegria dentro de aqui, se não tiver alegria. De alegria dentro de aqui. 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 De alegria dentro de aqui.